Almas caminham pro abismo, sem ter atalhos pra fugir Saltam em um precipício, sem saber onde eu cair Como cativação levada, acorrentadas pelo mal Onde a dor nunca acerta, e a torre desce igual Esse é o dia, é a sua hora, o relógio não espera, não pode parar Até que você decida o rumo da sua vida, segundo faz a diferença, é melhor ser